Cara, esse vídeo é espetacular porque mostra um tubarão caçando, porém ele não tá caçando ali o que você provavelmente imaginou que seriam as pessoas. Ele está perseguindo ali um outro animalzinho, provavelmente um peixe. E outra coisa muito legal nesse vídeo é que esse animal aqui é um tubarão martelo, dá pra ver pela largura da cabeça dele ali, e ele estava provavelmente perseguindo ali um animalzinho que estava junto à areia. Então ele fica naquele frenesi até conseguir alcançar a presa. Outra coisa muito legal é que a cabeça dos tubarões martelo funciona como se fosse um radar, então eles conseguem identificar peixes escondidos debaixo da areia. Então provavelmente foi isso que ele achou aqui, um peixinho embaixo da areia e estava perseguindo ele. Mano, fala sério, quem registrou isso merece um prêmio.